Você conhece essas duas letras, não conhece? Então, hoje nós vamos estudar o som que o S e o Z podem representar no meio das palavras. Olha só! Casa, maionese, música, gostoso, casulo. Amizade, azedo, vizinha, zonzo, azulejo. Você reparou que, em todas essas palavras, o S e o Z representam o mesmo som? Z. Ué, então você pode me perguntar, então a gente pode escolher a letra que quiser? Aí eu vou te responder, não, né? A língua que a gente fala foi sendo formada ao longo de séculos, tem origem em outras línguas e foi se adaptando. Tudo tem uma explicação, mas quem consegue explicar a língua são os estudiosos, os pesquisadores, que pesquisam lá no passado como é que uma palavra se formou. Pode ser que você, quando crescer, queira ser um pesquisador das palavras. Mas, agora, a gente não precisa saber tudo isso. O que a gente precisa é conhecer as palavras para escrevê-las direito, para entender o que a gente lê, para a gente se comunicar melhor. Isso só se aprende com o tempo e só se aprende quando a gente usa a língua. Ou seja, temos que ler, temos que escrever, temos que exercitar. Pode ser que a gente erre de vez em quando, mas aí, quando a gente aprende porque errou, a gente não erra mais. Mas, olha, não precisa ficar preocupada, não, não precisa ficar preocupado, não, que eu vou te dar umas dicas aqui muito legais que vão te ajudar a, quando você estiver escrevendo, você saber se vai ter que usar um S ou se vai ter que usar um Z na palavra. Olha só, essa coluna aqui. Nessa coluna aqui, olha aqui, olha essa palavra. Maionese. Maionese é um substantivo, não é? Lembra o que é substantivo? Substantivo é o que dá nome a alguma coisa. Essa coisa, no caso, se chama maionese. Então, todo substantivo que terminar em "-ase", "-ese", "-ise", ou "-ose", é com S. Olha só, maionese, frase, análise, lactose. Todas essas coisas são escritas com S. E, olha, tem uma outra regra que vai te ajudar muito também. Vê essa palavrinha aqui, açaí. Você já experimentou açaí? Sabe que é uma frutinha, não é? Então, essa frutinha dá em uma árvore. A árvore que dá açaí chama açaizeiro. Olha aí, açaizeiro. Eu escrevi com Z, por quê? Volta aqui, açaí. Tem S nessa palavra? Não, não é? Então, olha a dica. Toda palavra que derivar de uma palavra que não tem S vai ser escrita com Z. Açaí não tem S. Açaizeiro, que é a árvore que dá açaí, é derivada da palavra açaí. Então, a gente escreve açaizeiro com Z. Não é legal? Olha, essas são duas dicas muito legais que você pode usar agora, a partir de agora. Então, por que você já não começa treinando? Por que você não escreve no seu caderno as palavras que você aprendeu aqui e já vai treinando o uso do S e do Z? Tenho certeza que você, logo, 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 já não vai ter mais dúvida nenhuma e vai conseguir escrever tudo muito bem. Olha, eu espero que você tenha gostado da nossa aula, tá bom? Muito sucesso para você, escrevendo muito por aí e usando o S e o Z corretamente. Até mais! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.